Música Coloridas elas até parecem dançar pelo ar. A brincadeira é antiga, passada várias gerações. Passa tempo garantido para crianças e adolescentes. É nesta época do ano que a disputa no céu fica ainda mais acirrada. Mas o que deveria ser apenas diversão, pode se transformar em perigo. Feito com a combinação de pó de vidro e cola, o cerol utilizado em algumas linhas e rabiolas tem alto poder cortante. A linha chilena, esta toda colorida, é considerada ainda mais perigosa. Para evitar problemas com a brincadeira, a Guarda Municipal de Jundiaí reforçou a fiscalização nos bairros da cidade. Equipes da corporação chegam a atender até 15 ocorrências envolvendo pipas com linhas cortantes em um só dia. Visto sim que ciclista, motociclista, mesmo criança em escolas, tem se machucado aí com o cerol. Agora com o aparecimento da nova linha chilena, tem aumentado sim as ocorrências. Em patrulhamento pela Vila Hortolândia, não foi preciso muito tempo para encontrar sinais de perigo. Ao ver a viatura se aproximando, o menino saiu correndo, deixando para trás um carretel com cerol, que foi apreendido pela equipe. Próximo dali, na Vila Marlene, outros garotos também aproveitavam para se divertir, mas de maneira segura. Primeiro a gente pergunta por que o caso da gente está acompanhando isso e eles, dependendo do que responde, a gente orienta que é perigoso, que vai ocasionar perigo a motociclista, ciclista e o próprio transeunte. Já no Parque Secap, um garoto de apenas 10 anos brincava com linha cortante. Abordado pelos guardas municipais, ele desconversou, mas depois admitiu que sabia dos perigos. É que os outros passam de bicicleta, de moto, cortam o pescoço. Mesmo assim você estava utilizando? Estava. Pessoas com mais de 18 anos e que forem pegas soltando pipa com linha cortante, poderão responder por periclitação da vida e da saúde, de acordo com o artigo 132 do Código Penal. Para adolescentes entre 12 e 18 anos, é imputado o ato infracional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho